Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte né galera, esse vídeo aqui é mais pra conversar com vocês mesmo, tá? Pra falar a respeito do cronograma do canal e sobre mais novas séries que vão entrar e as séries velhas aí que vão sair, tá? Mas é uma coisa muito séria pra conversar, tá galera? Então eu vou deixar pra depois Bom, primeiro vamos falar a respeito do cronograma aí Eu tô querendo fazer toda segunda, tá? Postar um vídeo às 11 horas da manhã Falando pra vocês como vai ser o cronograma semanal, tipo assim Todo esse vídeo assim que eu vou sair da manhã eu vou estar falando assim Ah, nesse vídeo eu vou estar falando como vai sair terça-feira, qual o vídeo que vai sair no horário A quarta, a quinta, a sexta, sábado e assim vai né? Eu acho que fica melhor porque vocês ficam sempre perguntando quando vai sair Que tal série né? Em qual dia, qual hora que vai sair Então eu acho que é melhor fazer um cronograma assim né? Por menos postar assim toda segunda-feira né? Que é o primeiro dia da semana Não, na verdade é de domingo né? Mas eu não posto vídeo no domingo Vocês sabem que eu não gosto Então, acho que fica melhor assim né cara? De postar o vídeo na segunda-feira O que vocês acham? Acho que, então a partir da segunda-feira eu acho que eu vou começar a fazer isso já Postar o vídeo às 11 horas da manhã na segunda-feira E falar pra vocês aí qual vai ser o cronograma da semana, beleza? E queria falar uma coisa agora, assunto muito sério cara Uma time que vocês vão ter que me ajudar bastante tá? Pra falar a verdade Uma delas Uma das séries novas Que eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal É a que vocês estão vendo na tela aí ó Naruto Shippo Day Ultimate Ninja 5 Na verdade não é nova tá? Porque eu já estava trazendo ela já há um tempo atrás Aqui no canal, na verdade foi a primeira série do canal Que eu trouxe aqui pro canal É, canal, canal Tô falando muito canal E foi a primeira série E umas pessoas aí gostaram né? Inclusive lá na época tinha 9 likes Não tinha nem 3 inscritos direito né? Só tinha dado uma divulgada no Facebook e o pessoal gostou Então eu vou voltar com ela cara Porque pra mim foi o melhor jogo de RPG tá? Estilo assim RPG que eu já joguei na minha vida Se não o único né? Mas, até porque eu não gosto muito de RPG Mas, acho que eu já vou estar trazendo pra vocês sim Essa série Mas, o que que vai estar acontecendo tá? Eu vou estar substituindo algumas outras séries também tá? Então, eu estou muito sério cara Porque eu não posso decidir isso aqui sozinho cara Não posso decidir mesmo sozinho Até porque o canal não é só meu O canal é de vocês também Não posso, por exemplo Eu estava querendo tirar a Master League do canal É, porque não dá pra trazer O Monstralato e a Master League junto Mas, o que que vai acontecer cara? Não posso tirar de repente assim Substituir por outro né? Sem ter a decisão de vocês Porque eu não posso fazer isso sozinho cara Tá ligado? Vocês são um público Vocês são os que assistem Eu faço vídeo pra vocês Se eu tirar o que vocês gostam Não adianta, tá ligado? Sendo que vocês não querem Então, o que que eu quero fazer cara? Eu quero tirar a Master League E substituir pelo FIFA 14 de Play 2 Mano, o que que vocês acham? Eu nem ia trazer pro canal cara Mas, eu consegui configurar Na verdade, eu queria trazer muito tempo já atrás pro canal Né? Mas aí, o que aconteceu? Minha Easy Cap não gravava Assim como não era o tipo de instrumento Ninja V né? Por isso que eu fiquei parado mal tempão Porque o jogo rodava no pau 50 FPS E o Easy Cap não aceitava né? Só aceitava em TSC 60 FPS E o que eu consegui fazer cara? Eu consegui transformar Através do Chipmetrics Do Play 2 né? Eu consegui transformar A imagem de NTSC pra pau 60 FPS cara Então É Eu consegui trazer Como vocês estão vendo na tela né? Eu consegui gravar o Naruto Shippo Antimedia no dia 5 Então, eu creio que o FIFA também Vai funcionar Porque é o mesmo problema né? Só que a tela fica muito clara né? Como você pode ver nessa parte do load aí A tela fica bem clara Né? Isso é um problema cara É um problema Sério Mas não sei se é um grande problema pra vocês né? O que que vocês acham? No FIFA inclusive Em alguns estádios Vai ficar Bem claro Eu não testei gravação ainda Pra ver como é que ia ficar Mas eu creio que ia ficar bem claro Algumas Algumas partes né? Do campo Mas eu vou testar ainda Eu vou falar pra vocês tá? Mas o que que vocês acham? Substituir a Master League Com uma série do modo carreira Do FIFA 14 de Play 2 né? Eu vou esperar Se eu trouxer o FIFA de Play 2 Eu vou esperar essa série No Louco PS 2 né? Porque na verdade Eu ia trazer cara Mas aí ele Ele começou a trazer pro canal dele E eu tenho vontade de trazer pra mim também Teria Inspiração velho É E Que que vocês acham De que eu tô trazendo pra vocês Aqui no No canal? Comentem aí também Beleza? E que outra série também Que eu quero trazer Substituindo Seria O Gran Turismo 4 Pelo Gran Turismo 6 né? Na verdade eu trouxe o Gran Turismo 6 Em cima do Gran Turismo 4 Porque o meu Gran Turismo 4 não pegava né? Então O que eu quero fazer? Vou trocar de novo Vou trazer o Gran Turismo 4 No lugar do Gran Turismo 6 Do que o Gran Turismo 4 não pegava na época né? Mas O que que eu vou fazer? Eu vou tá trazendo então Vou tá gravar Um Gran Turismo 4 no CD né? Ou até mesmo Eu trago o Gran Turismo 4 no CD cara É Você quer falar? No DVD Ou eu mesmo gravo né? Sei lá Mas bom galera Então é isso aí Isso que eu queria falar pra vocês tá? Sobre o cronograma E novas séries que eu trazer pro canal Não esqueça de comentar aí Porque o comentário de vocês é muito importante Esse vídeo é que você vai ter que usar mais os campos de comentário no meu canal Discutam entre si se possível cara É Fala aí Se vocês querem que eu substitua o FIFA 14 Pelo Pela Master Liga Tá? Porque é complicado Trazer a Master Liga e o Rumo Estrelato meu Toda hora É complicado Né? Eu queria trazer só o Rumo Estrelato do PES mesmo né? Quem sabe quando terminar uma série aí Eu volto com a Master Liga Né? Mas a série que tem mais frequência no canal Rumo Estrelato Então trazer Às vezes o Rumo Estrelato Fica meio insano Porque a jogabilidade muda também cara Muda bastante É Em questão de De você se adaptar com o Monstrelato E voltar pro Master Liga depois Eu volto muito fraco pra Master Liga cara Não consigo jogar Direito né? Esse é um dos motivos também que eu queria parar A Master Liga tá? Não dá pra ficar jogando Variando entre os dois cara Pra mim complica muito Ainda mais que tem as outras séries pra trazer no canal Se eu ficar focando muito em Rumo Estrelato do Master Liga As outras séries também vão parar Tá ligado? Se não É igual você com o Black Hawk Eu ficava muito em outras séries Eu parei de trazer Black Hawk Mas quem sabe um dia vai voltar aí Pro canal né? E um outro assunto que eu queria falar pra vocês É É sobre o especial de treinos inscritos cara Mano eu tô demorando muito pra trazer Isso pra vocês tá? Porque Eu tô sem a ideia Eu tava sem a ideia até agora Tanto que eu demorei duas semanas aí Quase Que demorou Dois semanas Tem duas semanas já que a gente aconçou né? Treinos inscritos E eu queria discutir isso com vocês também Eu acho que eu vou trazer É Um dia inteiro assim De Jogos de PS2 tá? Por que cara? Mês passado Dia 26 de junho Junho? Falei julho Mas é junho É Meu Play 2 fez Oito anos né? Tipo Como fosse o aniversário dele Ele fez oito anos cara Desde dia 26 de junho de 2008 Que ele tá aqui em minhas mãos Então eu queria trazer Especials de 300 inscritos Assim pra vocês Tipo Trazer todos os jogos Que eu tenho de Play 2 Em um só dia Aqui no canal O que vocês acham cara? Trazer todas as séries Em um dia só Tipo Um episódio de cada série Em um dia só E daria uns Cerca de 6 7 vídeos Em um dia só né? Mas o que vocês acham? Beleza? Comentem aí Bom Então é isso Eu queria falar pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Entendido Não esqueçam de comentar Se vocês querem FIFA Num lugar na Master League Isso é bastante importante Cara Porque isso não é uma coisa Que eu não posso resolver Sozinho Eu preciso muito da ajuda De vocês Beleza? Tem isso aí galera Ficando por aqui Até as 8 horas da noite Hoje Que vai ter Um estrelato aí Pra vocês Beleza? Tem isso aí Valeu Falou E até a próxima Galera Fui Até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri